Olha, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, marcou para o dia 2 de julho deste ano as novas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito na cidade de Vizaleg. A data foi escolhida após a aprovação pela Corte da Resolução contendo o calendário e as demais instruções que vão reger as eleições no município. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa eleição chamada extemporânea, Alessandra. Exatamente, senhor Nico. Seguinte, essas eleições foram determinadas para o dia 2 de julho e vão acontecer na cidade de Vizaleg, no Vale do Jequitinhonha. Já agora, nessa primeira quinzena do mês de maio, é o tempo que os partidos eleitorais têm para poder definir os seus candidatos e apresentar essas candidaturas à Corte, tanto por meio eletrônico, por meio do sistema eletrônico, sistema próprio do tribunal ou então diretamente nos cartórios eleitorais. Essa eleição foi anulada no ano de 2022, em dezembro de 2022, pelo tribunal por irregularidades. Antes disso, o pleito também havia sido anulado, invalidado, melhor dizendo, pelo tribunal após a candidata da época não observar o prazo de substituição do candidato, que seria de 20 dias e esse prazo foi feito em 18 dias. Isso aí no caso viola a lei eleitoral número 9.504 do ano de 1997. O atual presidente da Câmara da cidade, o Jonas Almeida, ele é, aliás, o presidente da Câmara, que é o atual responsável pelo poder executivo na cidade de Vizaleg, Nico. Boa sorte para o povo querido de Vizaleg, né? Uma boa escolha lá e um excelente restante de gestão, né? Lembrando que o ano que vem já tem eleição, eleição no período normal, como acontece. Obrigado, viu, Alessandra?